Olá pessoal, voltando mais uma vez aqui no canal, não se esqueça de dar seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal, a participação de vocês é muito importante, tanto aqui da cidade de Itapuá como de todo o estado de Santa Catarina, de todos vocês que visitam o meu canal, se inscreva no canal, estamos fazendo aqui um serviço de utilidade pública mostrando o abandono, a sujeira que se encontra nas praias aqui de Itapuá, Santa Catarina e pedindo, claro, que a administração tome providência sobre isso, que não é a minha intenção mostrar o lado negativo da cidade, mas sim o lado positivo, a coisa interessante e tal, porque essa paisagem é muito bonita, mas no momento que transforma essa paisagem num abandono, numa quantidade muito grande de lixo, infelizmente isso deixa de ser bonito e é a responsabilidade da administração pública fazer esse trabalho, de recolher esse lixo abandonado pelos turistas que vêm até a cidade e tal, a prefeitura deveria fazer uma coleta, se não diária, pelo menos uma vez ou duas vezes por semana e isso infelizmente não acontece, estou mostrando aqui, porque se vocês viram no meio ali tem um tambor, uma garrafa, um chinelo, enfim, então tem todo tipo de lixo, cocos, muitos cocos jogados aqui na praia e isso já faz alguns dias, esse é o segundo ou terceiro vídeo feito nesse mesmo local, então, pra ver que não foi feito nada, nenhum trabalho de conscientização, nenhum trabalho de limpeza, que, claro, a população não deveria deixar isso, mas uma vez que deixa, a prefeitura tem a obrigação de fazer a coleta, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.